igual os fariseus sabiam, o encardido também esteve próximo de Jesus, mas sabe qual é o grande drama dos fariseus, do encardido e dos cristãos, que ainda não foram curados? É que quando eles chegam perto de Jesus, eles não chegam para falar do seu coração, da sua enfermidade, eles vão para falar e olhar os defeitos das outras pessoas, ah isso é triste, pai que eles sejam um, a fim de que o mundo creia, a primeira comunidade cristã, cheia do Espírito Santo, que partilhavam tudo, que tinham tudo em comum, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, nas orações, os homens e as mulheres, curados pelo Espírito Santo, os homens e as mulheres, que experimentaram a vida plena de Jesus, viveram e transmitiram a possibilidade de viver em família, em comunidade, que se ama e que se perdoa, e eu penso que essa graça que nós precisamos pedir, nessa missa, e começar, nessa missa, a preparação para a nossa oração dessa noite, então eu peço a você agora, que por um instante feche seus olhos, e pense, o que eu gostaria de colocar, sobre esse altar, junto com esse pão, junto com esse vinho, para que fosse transformado pelo Senhor, que área da minha vida precisa? Mas eu queria que você pensasse também, qual é o preço? Que eu verdadeiramente estou disposto a pagar? Jesus, Jesus, Jesus está vendo o nosso coração, Deus nos conhece, a gente pode até conseguir enganar as pessoas, mas Deus a gente não engana, o que eu estou disposto? Quanto, eu estou disposto hoje, a dar do meu coração? que áreas do meu coração, eu quero verdadeiramente, permitir que a graça de Deus, cure, restaure, transforme, e liberte, pelo poder do Espírito Santo, nessa Eucaristia, imagino, que nessa tarde, que no início dessa noite, na adoração de hoje a noite, fosse a reprodução daquele grande leilão, será que eu seria, aquela mulher, que arrematou o quadro feio? Será que o amor que eu tenho dentro do meu coração, por Jesus, é grande e suficiente, para levar a me arrematar, esse quadro, ou eu estou, guardando, os meus bens, o meu dinheiro, o meu tempo, a minha inteligência, porque eu quero comprar, aquele outro quadro, aquele carro, aquele animal, aquela obra de arte, e estou deixando passar, como os fariseus, o Senhor da vida, que passa por mim, hoje eu não quero deixar passar, hoje eu não quero, deixar passar essa graça, hoje eu quero tomar posse, dessa graça, como se fosse, a minha primeira Eucaristia, como se fosse a última, eu quero colocar, meu coração nesse altar,